Estamos iniciando o café da manhã com Deus. O tema de hoje, mené, mené, leitura bíblica, Daniel 5, versículos 1 a 7 e versículos 13 a 31. E o versículo para a leitura no dia de hoje está em Lucas 14, versículo 11. A palavra diz tudo, o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão Mirma, antes de continuarmos o café da manhã com Deus, peço que nos ajude com a divulgação deste trabalho. Se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, vai lá embaixo. Já garanto o like, é gratuito, é benção pura, graças a Deus. Preste atenção, seus dias estão contados. Que notícia terrível para quem está desprevenido. Na verdade, é difícil também para muitos que se dizem preparados. No caso de Belsazar, isso não era tudo, pois o veredito de Deus continuava. Tudo o que você fez na vida foi considerado insuficiente. Em seu orgulho, o rei não assumiu a humildade necessária diante de Deus e foi reprovado. Ser passado na balança tem um sentido simbólico e indica ser medido segundo os padrões de Deus. O rei sabia da história de seu antecessor, Nabucodonosor, qual era a verdade sobre Deus, mas conscientemente a rejeitou e ainda insultou o Senhor com suas ações. O juízo divino foi sumário, horas depois do banquete. Belsazar estava morto. E rei, medo Dário, tomou seu lugar. No capítulo seguinte, vem o outro lado da moeda. O novo rei deu a Daniel um cargo de destaque no reino, planejando ainda uma promoção adicional no futuro. Isso despertou a inveja de outros homens de alta posição que, por não conseguirem achar falta alguma em Daniel, preparavam uma armadilha que obrigasse a escolher entre o rei e Deus. Lançado numa cova com leões famintos, Daniel sobreviveu sem um arranhão, porque também ele foi pesado segundo os padrões de Deus e aprovado. Sua fidelidade a Deus e fé na sua soberania refletem postura oposta à de Belsazar. Dessa forma, Belsazar e Daniel são exemplos para nós. Nenhum deles era perfeito, assim como certamente nenhum de nós pode ufanar-se de não ter falta alguma. Mas não é nossa perfeição pessoal que Deus avalia. Ele mandou o Senhor Jesus morrer na cruz para apagar as nossas faltas, já que não temos como consertá-las nós mesmos. O que fez diferença foi a humildade de Daniel em reconhecer quem era seu Senhor. Manteve-se fiel a ele e, por isso, pôde ser contado entre aqueles que obtiveram aprovação por causa da sua fé. Hebreus 11, versículo 39. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Há um tempo atrás, Pai, as coisas mundanas eram prioridade em minha vida. Sim, Pai, bebidas, farras, gastança, mentiras. Mas hoje, Pai, meu testemunho é este, que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a conversão. Conhecer Jesus de verdade. Eu ouvia falar sobre Jesus. Tinha respeito, mas não tinha temor. O ouvia falar o seu santo nome, Pai. Eu tinha respeito, mas não tinha temor. E assim, Pai, diariamente, eis-me aqui. Testemunhar as maravilhas que o Senhor realizou e realiza em minha vida. Muito obrigado por tudo, Pai, pelo milagre da vida, pelo cuidado de minha família. Obrigado, Pai, por me resgatar no vale da sombra da morte. Estava lá, entregue ao mundo. O Senhor me resgatou no momento mais difícil da vida. Provou que seus planos não são falhos. Tudo é perfeito. Pai, resgata essa alma que está perdida agora, neste exato momento. Entregue às festas de Baal Peor. Entregue às feitiçarias da vida. Entregue às orgias da vida. Entregue às mentiras, atos ilícitos. Prostituição. Uso de drogas. Pai, faça com que esta palavra chegue àquele que ainda está dividindo entre as coisas mundanas e o reino. Eu sei que o Senhor é ciumento, Pai. Eu sei bem o que é isso. E foi assim que o Senhor me resgatou. Eis-me aqui para testemunhar diariamente as grandes maravilhas que o Senhor opera não somente na minha vida, mas na vida de cada um que crê no Senhor. Abençoe o nosso dia de hoje, Pai. nos liberte de todo o mal. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor faz e realiza e acredito que fará ainda mais para a honra e a glória de nosso Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez, amém. E graças a Deus, graças a Deus. E eu finalizo a mensagem de hoje com este texto. Se Deus colocasse você na balança hoje, sua fé no Senhor seria suficiente para conseguir aprovação? Não hesite, compartilhe esta mensagem. Deixe seu like, o seu comentário. Se inscreva em nosso canal. Ative as notificações. Recomenda, compartilhe. Que Deus nos abençoe. E ative as notificações. 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 Obrigado.